Que estou estarrecido com os acontecimentos de hoje entre o presidente Jair Bolsonaro e o seu partido PSL. De manhã cedo o PSL disse que tinha expulsado Jair Bolsonaro do PSL porque ele tinha desfeito do partido tentando se livrar do caso dos laranjas que não tem jeito. Ele, Bolsonaro e os laranjas estão ligados entre si. Depois o presidente disse que ele é que saiu do partido e disse que o laranjal nada tem a ver com ele. Agora à tarde parece que o Bivar e o Bolsonaro, o presidente do PSL e o presidente do Brasil, olha só, estão já negociando entre si a permanência de ambos no partido. Estúpica do fundo eleitoral, parece conversa de miliciano.